Eu gostaria de parabenizar a comissão organizadora de patrocinar esse evento e agradecer muito o convite de participar, que eu acho muito importante a divulgação para todos os profissionais da saúde. Eu vou falar sobre o desenvolvimento e produção de vacinas. Vacinas, como vocês devem saber, são produtos biológicos capazes de estimular uma resposta imune à produção de anticorpos. Os anticorpos são proteínas produzidas pelo organismo capazes de neutralizar esses antígenos. As vacinas servem para a erradicação das doenças, prevenção de epidemias e, claro, redução do número de óbitos. A pesquisa com o desenvolvimento de vacinas teve início há mais de 200 anos com Edward Jenner na época da varíola bovina, que tinha muitas pessoas afetadas. Jenner e Pasteur foram os primeiros a fazer o imunoprofilático. Jenner pegou uma moça com varíola e inoculou no menino sadio e viu que o menino ficou imune à varíola humana. Começou aí, então, o desenvolvimento de vacinas. De 1777 a 1925, era desenvolvida uma vacina a cada cinco anos. De 1990 a 2000, já era uma vacina a cada ano. Para fazer o desenvolvimento de vacinas, precisamos primeiro identificar o antígeno, o determinante antigênico, fazer a produção desse antígeno, testar a eficácia em animais na fase pré-clínica para ver o efeito dessa vacina e, depois, estudos em humanos na fase clínica 1, 2 e 3. É só depois desses estudos de eficácia é que se entra numa linha de produção e tem-se a aprovação para o mercado. É um processo complexo porque precisa ter uma estratégia de melhor relação custo-benefício, objetivo de licenciar um produto seguro, imunogênico e eficaz. A produção deve ser consistente, deve ser também mais rápida possível e de baixo custo. Precisa ter o antígeno-alvo caracterizado, certificado, ele pode ser vivo, atenuado ou inativado, fragmentado como no caso da vacina influenza ou de DNA ou vacina recombinante, entre outras. Essa vacina, ela deve mimetizar a resposta natural, isto é, fazer a produção de anticorpos para poder neutralizar e proteger a pessoa. Também pode-se estudar adjuvantes que potencializam essa resposta da vacina e também no processo de desenvolvimento de vacinas é necessário estudar as formas de aplicação, que deve ser o mais fácil possível de se administrar. É um investimento alto, de 10 a, podendo chegar a 1 bilhão de dólares e o desenvolvimento de uma vacina pode durar de 1 a 20 anos. A primeira etapa do desenvolvimento da vacina é ter o determinante antigênico, o antígeno-alvo, para depois fazer o cultivo desse antígeno. Depois do cultivo vem a etapa de processamento, que são várias etapas em que se vai purificar o antígeno e para depois ter o produto concentrado a granel. Ainda não é a vacina, é o princípio ativo que vai fazer a composição da vacina. Em todas as etapas temos vários testes de controle de qualidade. Depois de aprovado pelo controle de qualidade é que se faz a formulação e o envase para no final poder obter obtermos a vacina. Todo esse processo pode demorar de 15 a 40 dias, então é muito longo o processo de produção de uma vacina. Para o desenvolvimento cada etapa é estudada, então por isso que pode demorar até 20 anos para se ter o produto final a vacina nos frascos envasados. A primeira etapa é o cultivo do antígeno, mas antes do cultivo de antígenos é necessário preparar um estoque desse antígeno. Então temos a cepa vacinal, que é o determinante antigênico que vai compor a vacina, ela deve ser testada, certificada, avaliada e depois liofilizada ou em forma líquida, ela é estocada nessa forma. A partir dessa cepa vacinal, fazemos uma amplificação dessa cepa, fazemos passagens dessa cepa para obter um volume razoável de cepa vacinal e distribuído também em frascos, ampolas ou tubos e aí nomeamos essa primeira passagem como banco de vírus semente. A partir de uma ampola do banco de vírus semente, produzimos o banco de vírus trabalho, amplificamos mais e fazemos um número maior de ampolas. No banco vírus semente, normalmente podemos produzir de 20 a 50 ampolas e no banco trabalho de 100 a 400 ampolas. Tudo é ou é liofilizado ou na forma líquida, guardado em baixas temperaturas, aproximadamente menos 80 graus quando é na forma líquida, na liofilizada se guarda no freezer menos 20. Uma vez tendo a cepa vacinal produzido, o banco estoque, banco trabalho com todos os testes necessários, vamos fazer o crescimento desse determinante antigênico, que pode ser bactérias, como no caso difteria, tétano, pertussis, vírus, como o caso da raiva, influenza ou recombinantes, quando se tem uma levedura, uma bactéria ou outro microrganismo recombinante que vai expressar a proteína proteína nesse alvo e em partícula, em forma de partículas semelhantes a vírus. Aqui é um exemplo de levedura recombinante da hepatite B, que expressa a proteína do vírus da hepatite B e ela tem a capacidade de se rearranjar como uma partícula, mas não tem material genético. Uma vez tendo os bancos, vamos preparar inóculos, fazer uma passagem seriada em tubos ou em frascos menores, passa para maiores ou até no fermentador ou quando é no caso de células de linhagem que também é feito em culturas em garrafas, porque a célula pode aderir na superfície da garrafa. A partir dos inóculos é que se vai em um cultivo de produção em um maior volume. Os inóculos, eles podem começar com 10 ml, partir para 100, para 10 litros, para 50 litros, aí se faria em um fermentador, para depois passar para o cultivo de produção que normalmente se faz em fermentadores de 500 litros, 1.000 litros, 2.000 litros, 5.000 litros ou em uma série de garrafas que substituiriam o fermentador. No caso da influenza, não preparamos passagens de inóculos e o cultivo de produção é em ovo. Então, o inóculo, uma ampola do banco trabalho é diluída num volume conveniente e inoculado diretamente no ovo. O ovo é embrionado, o ovo de galinha embrionado e cada ovo seria como um fermentador. Então, o vírus inoculado dentro do ovo, ele se replica, amplifica e teremos um número suficiente de vírus para poder fazer a vacina. Depois do cultivo, que pode demorar de uma semana a 30 dias, temos que processar o produto que foi fermentado, que foi cultivado no ovo, que foi cultivado nas células. Então, temos que fazer a separação do nosso antígeno, do determinante antigênico, da nossa proteína-alvo, da matéria-prima que foi utilizada, seja o ovo, seja a levedura, seja a bactéria. Então, tem o processamento de separação, separação das células, às vezes utilizamos as células, como no caso da vacina Pertussis, ou normalmente se utiliza o sobrenadante, o que separou o líquido de cultivo, então separa a célula e o líquido. O líquido é que contém o determinante antigênico. Podemos usar equipamentos com membranas para fazer a separação da célula do líquido, do sólido do líquido, ou centrífugas em que o material passa, ele gira em uma determinada rotação, sedimenta a parte sólida e libera a parte líquida. Quando precisamos utilizar a parte sólida, é recolhida a parte sólida. Quando precisamos utilizar a parte líquida, recolhemos a parte líquida. Como no caso das vacinas bacterianas, o Pertussis, no caso, quando é recolhida as células, ela precisa ser detoxificada, isto é, ela tem que ser inativada. Então é colocado um produto, normalmente formaldeído, numa determinada concentração, espera-se um tempo de 25 a 30 e poucos dias, 35 dias, para essa detoxificação e depois continuar o processo de processamento. Em outros casos, depois que se separa a célula do líquido e se vai utilizar a célula, como no caso da hepatite, em que é colhida a levedura, ela precisa ser rompida para liberar a nossa proteína. Porque a levedura, ela não rompe sozinha e libera a proteína da hepatite B, no caso. Então precisa fazer uma desintegração, romper as células. Assim também em outras vacinas que são cultivadas em células de linhagem, também precisa ser rompida e pode-se usar um equipamento de desintegração, como esse da hepatite ou outros tipos de equipamento. O volume de cultivo de produção é grande, variando de 500 litros a mil litros, 2 mil litros, então é impossível a gente trabalhar com esse volume. E tem equipamentos que concentram esse volume. Ele tira mais a parte líquida e concentra a nossa proteína com outras impurezas que ainda possui nesse material. Então podemos utilizar membranas, cassetes de membrana ou cápsulas de membrana para volumes grandes ou volumes menores, que aí pode fazer num sistema fechado, então essa etapa. E podemos também trocar o tampão, o líquido que contém a proteína. Aí chamamos de diafiltração, quando trocamos o líquido que contém a proteína por outro produto. E a concentração do volume de 2 mil, 3 mil, 5 mil litros. Podemos concentrar para 100 litros, para 50 litros, para 200 litros, dependendo da tecnologia desenvolvida. Após a etapa de diafiltração e concentração, teremos que fazer uma melhor purificação desse material. As estratégias de purificação variam aqui nessa etapa, também podemos usar ultracentrífugas. São equipamentos que rodam em velocidade alta, de 30 mil a 50 mil rotações por minuto. Então o material é colocado dentro da centrífuga, ela fica em rotação elevada. E a proteína, o determinante antigênico, vai para uma determinada faixa que a gente colhe. E isso já foi estudado. E temos o vírus purificado por ultracentrifugação. Normalmente se usa um gradiente de sal ou de açúcar. Que aí como uma mágica, o vírus ou a proteína vai naquela faixa específica de concentração de sal ou de açúcar. Outra metodologia que pode ser aplicada para essa purificação mais fina é a cromatografia, em que se utiliza resinas e o material é passado por essas resinas. As resinas funcionam como filtro e em determinado tempo, o determinante antigênico é filtrado e a gente colhe em determinado tempo. Tem outros tipos de cromatografia, o mais simples é de cromatografia de separação, em que separa as proteínas por tamanho. Outras são em que a proteína alvo se liga nessa resina e depois com uma lavagem, com um tampão especial, o determinante antigênico que grudou na resina, ela se solta e a gente tem o material purificado. Depois de várias etapas de purificação, várias formas de se purificar, a diafiltração é uma forma de se purificar, a ultracentrifugação, as cromatografias, e aí tem um processo de filtração esterilizante. Às vezes, nessas etapas, são sistemas abertos, que não são contidos, então precisamos fazer uma filtração esterilizante para remover os possíveis contaminantes que tem nesse produto. A partir do momento em que fazemos a filtração esterilizante, obtemos o produto concentrado, seja lá do vírus da influenza ou a proteína da hepatite, as toxinas difteria tétano ou a bactéria pertussis, entre outras, então chamamos aqui de produto concentrado. Esse produto concentrado é que vai ser formulada, envasada, para obtermos a vacina. São vários tipos de vacina, como vocês sabem, tem a vacina viva atenuada, como da febre amarela, polio, seibim, sarampo, rubéola, cachumba. Vacina de tipo inativado, em que a toxina é inativada, ou o vírus é inativado, ou a bactéria é inativada, como no caso aqui da vacina da coqueluche, a vacina da gripe, além de inativada, a vacina da gripe é fragmentada, a vacina da raiva também é inativada, polio, não a seibim, a outra polio, ela também é inativada. Temos vacinas conjugadas, como meningococo, hemófilos, influenza B, vacinas acelulares, no caso da difteria e tétano, que são toxinas, não tem a bactéria, não tem a célula bactéria. A coqueluche também agora tem a coqueluche A, pertussis acelular. Vacinas recombinantes, como a hepatite B, em que é feita através de levedura recombinante, que expressa a proteína do vírus da hepatite B. O HPV também é recombinante, a nova vacina em teste dengue também é recombinante, e tem em teste vacinas de DNA, vacinas com outros vetores recombinantes que ainda estão em estudo. Aqui são alguns produtos do Instituto Butantan, vacina influenza, DTP, a dupla adulta, vacina de hepatite B, HPV, entre outras. Agora eu vou falar um pouco sobre, como já sabemos que o desenvolvimento demora muito tempo, são várias etapas, então para vocês terem uma ideia, vou mostrar como é a produção de uma vacina. No caso, a vacina influenza. A vacina influenza é produzida no Instituto Butantan. O Instituto Butantan pertence à Secretaria de Estado da Saúde e também soube a Coordenadoria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos em Saúde. O laboratório de influenza pertence ao serviço de virologia e nós trabalhamos praticamente com todos os departamentos do Instituto, desde a diretoria, a divisão de produção, a garantia de qualidade, o controle de qualidade, o setor de formulação em vase, estoque, engenharia, o RH também nos ajuda muito, entre outros. E o nosso único cliente é o Ministério da Saúde. Toda a produção de vacinas e soros é entregue para o Ministério da Saúde. A vacina de influenza, ela é parte de uma transferência de tecnologia que o Instituto Butantan fez com a Sanofi-Passer da França. É uma vacina baseada em ovos embrionados de galinha, então ela é produzida em ovos embrionados de galinha. Aqui, comparando com o desenvolvimento de uma vacina, tivemos que desenvolver toda a parte de produção dessa vacina no Instituto Butantan. E como exemplo de desenvolvimento de vacina, então essas três primeiras etapas é o cultivo, recebemos os ovos de galinha embrionados, inoculamos os ovos e fazemos a colheita de um líquido que tem dentro do ovo, chamado de líquido alantoico. Então, essa é a primeira parte de uma produção de vacina. Depois da colheita, vem a parte de processamento e etapas de purificação. Então, temos a purificação, que é por ultracentrifugação em um açúcar, no gradiente de sacarose, a fragmentação e inativação viral, para depois fazermos a filtração esterilizante e temos o produto concentrado, que no caso chamamos de suspensão monovalente. A vacina da influência é composta, como vocês sabem, de três cepas. Vírus influenza A, dois tipos, o H1, H1, H3 e o vírus influenza B. Então, precisamos produzir as três cepas para depois começar a formulação em vase. Depois da formulação em vase, é que temos a vacina nos frasquinhos, chamado de vírus influenza fragmentado e inativado. A produção da vacina influenza é sazonal, então a gripe é sazonal, mais nos finais dos meses do outono, com pico no inverno. Então, o Butantan faz parte da rede mundial de vigilância da gripe, da Organização Mundial da Saúde. Essa organização seleciona as cepas que vão compor a vacina que nós vamos usar no nosso próximo inverno. Então, o anúncio é feito em setembro de cada ano, no final de setembro. Então, a nossa produção da vacina só pode começar após setembro, possivelmente outubro, porque temos que importar as cepas, preparar o banco trabalho e aí começar a produção. A produção é em forma de campanha, porque temos que produzir três cepas. Então, primeiro produzimos uma cepa, aí todo o laboratório é limpo, é descontaminado para começar a segunda cepa e depois começar a terceira cepa. Então, apenas a produção da cepa se dá entre setembro a março e a formulação em base da vacina começa em fevereiro. Aí tem o envio para o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde distribui e ter a campanha da vacinação a partir de abril. Então, demora mais ou menos cinco a seis meses a produção da vacina para que ela tenha ali na prateleira, na geladeira dos postos de saúde. Para fazer o cultivo, então, o banco trabalho é diluído num volume conveniente e essa diluição do banco trabalho é inoculada em ovos. A inoculação é feita automaticamente, uma máquina injeta automaticamente o inóculo dentro do ovo na cavidade elantóica. O ovo de galinha embrionado é entre embrião de 10, 11 dias. Então, o ovo tem uma câmara de ar. O local onde se aloja o embrião, que a gente chama de cavidade elantóica, então o vírus é depositado diretamente na cavidade elantóica. O vírus se replica dentro de células, células do embrião, células do ovo, células da membrana do ovo. E depois de dois a três dias de incubação, esses ovos são colocados em incubadoras, com temperatura controlada aproximadamente 34, 35 graus, para que o vírus se replique e o embrião sobreviva. Então, depois de dois, três dias de replicação viral, o vírus penetra na célula, replica e é liberado no líquido elantóico. A nossa produção é aproximadamente de 268 mil ovos por dia e a máquina de inocular e inocular entre 36 e 40 mil ovos por hora. Então, para inocular os quase 300 mil ovos, são necessários aproximadamente 10 horas de trabalho ininterrupto. Depois da incubação de dois, três dias, para que ocorra a replicação viral, os ovos são resfriados para ocasionar a morte do embrião, a liberação de mais partículas virais e o sangue coagular. Porque os ovos, depois na colheita do líquido elantóico, os ovos são cortados e se tiver o sangue, e vai atrapalhar na nossa purificação. Então, precisamos resfriar os ovos. Os ovos são cortados numa máquina, no topo, ao nível da câmara de ar. Depois são invertidos e colhidos o líquido elantóico nesse equipamento. Cada ovo dá aproximadamente 10, 11 ml de líquido elantóico e o volume final do cultivo de produção é aproximadamente 3 mil litros. Então, cada ovo funciona como um fermentador. Temos que colher, não ovo por ovo, mas é automático, cada 86 ovos que tem numa bandeja. Então, no total, obtemos mais ou menos 3 mil litros, que equivaleria a uma fermentação de 3 mil litros. Depois da colheita dos ovos, do líquido elantóico, esse líquido é misturado num tampão e ele é centrifugado para tirar contaminantes maiores, como algum restinho que tenha do embrião, pedacinhos do tecido do embrião, células vermelhas, as hemácias do sangue coagulado. Então, esse equipamento, a centrífuga, ela tira as impurezas maiores. Como são 3 mil, 4 mil litros de material, concentramos, como etapa seguinte da purificação, concentramos por um volume aproximado de 200, 250 litros, num sistema de filtração tangencial, em que esse filtro tem um ponto de corte, então, os materiais acima desse ponto de corte ficam retidos e o líquido é descartado. E concentrando a nossa proteína com algumas outras impurezas do ovo que pode conter. Depois da etapa da concentração, com o volume de 200, 300 litros, é mais fácil manipular, aí fazemos uma purificação por ultracentrifugação. Utilizamos um gradiente de sacarose, colocamos o material dentro da centrífuga, ele vai ficar rodando a 35, 40 mil rotações por minuto e o gradiente de sacarose forma faixas de concentrações de sacarose e o vírus vai exatamente naquela concentração que ele precisa ir. Numa concentração aproximada entre 30% e 40% de sacarose, é onde a gente sabe que o vírus está. E recolhemos essa porção desse gradiente de sacarose, onde contém as partículas virais. Os 3 mil litros de líquido alantoico ou 260 mil ovos, depois da ultracentrifugação, depois da purificação, obtemos num volume final só de 2 litros. Então, aqui tem um vírus muito concentrado, que cada gotinha daria para fazer milhares de vacina, milhares de doses de vacina. Então, essa etapa é a etapa mais cara, a etapa mais sensível, onde uma gotinha do material daria várias doses de vacina. Depois da concentração, purificação do vírus em 2 litros num gradiente de sacarose, porque ali naqueles 2 litros tem praticamente apenas os vírus influenza, esse material é diluído num volume conveniente entre 10 a 25, 30 litros e fragmentado. Fragmentado, o vírus está inteiro. Aí, no momento que colocamos um detergente, o vírus fragmenta. Esse detergente rompe a camada lipídica e temos o vírus fragmentado. Por isso que a vacina chama também vacina da gripe fragmentada. E depois da fragmentação, fazemos uma pequena limpeza também para tirar os pedaços muito grandes do vírus e diluímos novamente para um volume conveniente para a gente inativar. Porque pode ser que nem o 100% do vírus seja fragmentado. Então, para garantir que todos os vírus fragmentados já são inativos, mas se porventura ficou algum vírus inteiro, ele vai ser inativado pelo formaldeído. Essa etapa de fragmentação e inativação demora mais ou menos 5 dias. Obtemos um volume grande, mais ou menos 40, 70 litros, dependendo da cepa. Tem cepa de influência H1 ou cepa de H3 ou a cepa B, que rende de maneiras variadas. Depois de obter esse material fragmentado e inativado, temos a suspensão monovalente, fazemos uma filtração esterilizante em membranas de 0,22 micra, que vai tirar algum possível contaminante. Tem a amostragem pelo controle de qualidade e o material, a suspensão monovalente, estocamos em bombonas. E cada lote, cada 268 mil ovos por dia, podemos obter de 80 a 150 litros de suspensão monovalente concentrada. Aqui também tem os testes, cada etapa tem os testes de controle de qualidade. Aqui são os testes de controle de qualidade final. O prazo, para o término dos controles, aproximadamente 15 dias. Então, a vacina do cultivo de produção, da inoculação nos ovos, até a purificação, até a filtração esterilizante, a vacina, a suspensão monovalente, demora mais ou menos entre 10 a 15 dias, esse processo de produção. Mais os 15 dias de controle de qualidade, então, seria teoricamente um lote de monovalente em 30 dias. Mas como temos a produção todos os dias, em época de campanha de produção, todos os dias recebemos ovos, seja sábado, domingo, feriado. Então, por mês, produzimos 30 lotes de monovalente. Precisamos produzir três cepas. Então, a cada dois meses, mudamos de cepa. Em cada campanha, utilizamos aproximadamente 50 milhões de ovos, 50 ou 60, quase, dependendo do rendimento, podemos utilizar até 60 milhões de cepa. Cada ovo, dizemos que dá uma dose de vacina trivalente. Quando falamos em suspensão monovalente, cada ovo daria três doses de vacina monovalente. Mas quando é a vacina final trivalente, um ovo corresponde a uma dose de vacina. Então, como produzimos para o Ministério, aproximadamente 40, 50 milhões de doses de vacina, utilizamos também o mesmo número de ovos. Depois de produzir as três cepas, mais ou menos no mês de fevereiro, enviamos as bombonas de monovalente das três cepas, porque aí já teremos as três cepas produzidas. A terceira cepa é o início da produção. E ao mesmo tempo que se faz a formulação em vase, continuamos produzindo a terceira cepa. Então, esses três monovalentes são enviados para a sessão de formulação, que vai misturar as três cepas, diluir num volume conveniente com um tampão, para que cada meio ml corresponda a uma dose de vacina. Cada dose de vacina tem 15 microgramas de cada tipo de influenza. 15 microgramas de H1, 15 microgramas de H3 e 15 microgramas de B. Então, se faz a formulação, aguarda-se um tempo, três a cinco dias, para que se façam testes de controle de qualidade mais específicos. E esse material formulado é enviado para a sessão de envase, que vai colocar essa vacina a granel bruta nos frascos. Nos frascos multidoses. Então, aqui é a máquina de envase, colocando, injetando a vacina influenza em cada frasco. Depois, cada frasquinho é colocada a tampa de alumínio, chamamos de recravação. Tem também a inspeção visual, que todos os frascos passam por equipamento e descarta aqueles que, por acaso, possam conter algum fiapo, alguma partícula. e depois vem a etapa da rotulagem. Isso é feito... A envase é um dia só. A formulação, cada lote dá aproximadamente um milhão de doses de vacina. E o envase também é feito praticamente num dia só. Às vezes acontece algum problema com os equipamentos, então é deixado para o dia seguinte, mas é uma jornada de oito a dez horas por dia. O laboratório de influenza trabalha 24 horas, porque tem processo que começa às cinco horas da tarde e vai acabar às cinco horas da manhã do dia seguinte. No setor de envase, também em época de campanha, eles trabalham num turno diferenciado para poder dar tempo de entregar no prazo para o Ministério da Saúde. Depois da rotulagem, tem o empacotamento, colocar os frascos multidose de dez doses cada frasco nos bercinhos e colocar na caixa. Tem novamente os controles de qualidade, que demora pelo menos 15 dias, e tem toda a documentação a ser preparada para poder entregar para o Ministério da Saúde. Então, aqui já é o produto final, com acondicionamento, e depois de uma quarentena, o produto é entregado para o Ministério da Saúde para a campanha de vacinação em abril. É isso que eu tinha que falar sobre desenvolvimento e produção de vacina. Agradeço mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. É um prazer. E parabéns à comissão. Obrigada por assistir.